Eu nunca vi um vencedor Sem enfrentar batalhas Eu nunca vi um aprovado Sem passar uma prova Jonas passou pelo vale dentro de um peixe José no vale foi de inocente a réu Moisés atravessou um vale por quarenta anos E Jó no vale perdeu tudo mesmo sendo fiel Abraão passou no vale com seu filho Isaac Até Noé passou um vale construindo a arca Todo servo do Senhor um dia vai passar Essa é a forma que Deus usa pra te aprovar Se você quiser ser aprovado por Deus Tem que passar no vale Se você quiser tem que pagar o preço e ter intimidade Se você quiser ser aprovado por Deus Vai ter dificuldades Porém maior é o que está com você Em meio à provação Não pare Não para não meu irmão Essa prova vai passar Esse vale vai ter fim Deus atravessa ele contigo E depois do vale querido Olha o que Deus faz Depois do vale uma nação pra Deus Jonas ganhou Depois do vale José virou governador Depois do vale um grande líder Moisés se tornou Depois do vale tudo em dobra só Deus entregou Depois do vale Abraão virou pai da fé Depois do vale Deus salvou a família de Noé Depois do vale essa tempestade vai passar Depois do vale o favor de Deus vai te encontrar Depois de ser quebrado no vale ser moído Ele te faz um vaso novo, mais forte e ungido Nenhuma fogueira vai te arreventar Rojado pelo oleiro, feito pra aguentar Então prepara porque hoje essa prova vai te dar Sua resposta de oração Jesus vai te entregar Passaste pelo vale que te fortaleceu Então receba agora o que Deus te prometeu Se você quiser ser aprovado por Deus Tem que passar no vale Vai ter luta, vai ter prova Mas tem vitória Escute isso Não pare Não pare Não desista Prossiga Filho meu contigo sempre estarei Não pare Não desista Prossiga Pois quando necessário vale atravessar Eu sou seu Deus E vou te ajudar O que é isso?